Música 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 O time se prepara novamente agora, no automation, novamente o samba, registrado para o número 20 no RB da Cunha, corre para o lado esquerdo, agora uma terceira descida longa, 10 argas, Corrindo aqui, o campeão lança um passe, E aí tem que se botar por aquele par, caralho! Que bando que vai escapar? Não cuide aí, não cuide aí. Ele é a cara da mão do Baker, o Baker tenta correr, os caras não conseguem correr, será que ele vai conseguir... O próximo, o próximo! O ataque agora se prepara, tem sua primeira descida para dar esse ardoz. Fora a defesa! Um snap muito ruim, recuperado, que é o time do estado. Esse é o meu trabalho da defesa. Fora a defesa! Vamos, vamos, vamos! O Jack bate na UL, não consegue nenhum avanço. Paca, liado, perde. O mestre do ataque se prepara. Tem um motion do ataque. Não consegue. Terceira para a descida longa. Aproximadamente 15 jardas. Snap alto, porém que a jogadora consegue pegar a bola. Se diz que em cima do primeiro tackle, do segundo não consegue. E esse é Cato. Vai cair de volta! Ocorre o snap. Snap é bom. O chute é alto. Toma a distância. O time escolhe deixar a bola de cair. Sai para o coração da linha de 10 jardas. Snap é feito. Fake de corrida. O quarteiro vai que põe para o outro lado. Porém, tá criado. Perde jardas. Perde ali. Aproximadamente duas jardas. Bora da defesa! Snap é feito. Corrida para a esquerda. Corrida para a esquerda. Consegue. Algumas jardas. E ataque criado. O avan. Bora da defesa! Snap é feito. Mais uma corrida pelo meio. Consegue se dirigir. Consegue. Marcha. Mais ataque criado. Sai. Avan. Mais um. Tô bem. Shotgun recebe Snap. Corrida. Corrida novamente pela esquerda. Consegue um ponto de avan. Normalmente o Shotgun. Continua tarde o Snap. Snap é bom. Novamente a corrida pela esquerda. Porém, taqueado na linha de Eklims. Não consegue nenhuma. Defesa sendo motivada pela torcida espartana. que mesmo com chuva compareceu aos seus treinamentos, snap é feito, passa um screen para o Olympia, consegue um avanço, sai pela lateral, vamos com o Olympia. Snap é feito, fake de corrida, o quarterback corre pela esquerda, consegue alguns gaps, quando ele taqueado. Defesa círculo, uma ponta dentro de campo, snap é feito, corrida, o quarterback é exatamente feito, perda de jares, tecla formosa acontece, novamente Shotgun, prepara para o snap, snap é feito, corre com a bola, ele mesmo, consegue um espaço, Se liberta de alguns teclos, sai próximo da linha do teclado, vamos verificar a marcação do center, prepara para o snap, snap é feito, tenta correr com a ajuda do Sohélis, O Bex, e adentra, e é tooooooooot, da hora um Tiger. Se prepara para o chute, novamente o snap é feito, o holder posiciona a bola, o chute é bloqueado. E o extra punch não é bem sucessivo. O chute é feito, a bola bate no retornador e é recuperado pelo dia do Iron, o Tiger, será que analisa um pouco a defesa do Spartans? Fora defesa! Snap é feito, corre ele mesmo com a bola, para o lado direito, prepara alguns teclos, porém, ataqueado, consegue um avanço com a espiada. Ele aqui, agora não está posicionado o ataque, ele leva até o Spartans, pega o snap, snap é feito, corrida pelo meio, O avanço de ataque do campo, avanço de ataque do campo, avanço de ataque do campo, avanço de ataque do campo. O snap é feito, corrida, o handoff foi muito ruim, a bola escapa do running back, porém, ele recupera o ataque do campo, um tackle for loss. Vamos defesa! Segunda pelo gol, snap é feito, handoff novamente, corrida do running back, é tacliado, após o avanço de... E prepara novamente, o handoff é feito, fez o recorte, corrida do Spartan back, Rogério, tacliado na linha. Extra point, se posiciona novamente, para tentar parar essa pontuação do Iron Tigers. Snap é feito, Audrey coloca a bola no chute, o chute é feito e... Chute bom, mais três pontos para o visitante. As pessoas estão preparadas para o chute, se prepara, o chute é feito. Bola, um retorno, tenta se desvencilhar do primeiro, o tackle consegue correr para a lateral, tenta se desvencilhar com as duas, mas não consegue. Ataque alinhado, é chamado... É um bad snap, porém o quarterback Erics consegue recuperar a bola, tenta desvencilhar do tackle, mas... Tentativa de... Uma terceira descida para 15 jardas. Quartal do back se posiciona, pede o snap, snap é feito. Tentativa de passe no meio do campo, passe 1, completo. Fora do gol! Snap é feito, chute é alto, porém sem muita distância, acaba não sendo retornador, derruba a bola. Fora a defesa! Snap é feito, corrida com o running back pelo meio, consegue se desvencilhar, consegue ganhar bastante jarbas nessa corrida. Avança e acaba sendo taculhada, próximo da linha de 5 jardas. Novamente, é feito o snap, o snap é bom. O quarterback Rogério tenta ganhar jarbas com as próprias pernas. Fora, jogador! Fora, jogador! Ataque dispara se posiciona em Ander Center. O quarterback... Consegue adentrar a endzone. Snap é feito, chute realizado. Chute é bom. Mais sete pontos para o ataque. Mais um kick-off é realizado. Tímidos parques, se posiciona para o ataque. O chute é... O chute é reparado e consegue correr para o meio. Se desprecíveis alguns tecos, mas é para o ataque. O chute é reparado. Novamente, em shotgun. O quarterback Helix chama o motion. Snap é feito, posiciona para a passe. Fica dando um pouco de passa no meio do campo, porém... Passe defletado. Snap é feito, snap é baixo, porém recuperado pelo quarterback Helix, que é... Bora, jogador! Vai para cima! Vai no QB! Vamos, acabou! Sobe, sobe, sobe! Corrida pelo lado direito. Consegue avançar bastante. Um avanço de 18 jardas. Snap é feito, corrida com o próprio quarterback. Consegue avançar para a first down. Movimento da hand. Novamente é um descenter, Quarta de бег set. Helix chama no hand. Devo, snap, mas ele não consegue passar para o Dacuña. Dacuña tenta desviver. Um, dois, três. Pegos, mas é taquiado. Até o final do atac. É feito. Quarta de beck se posiciona para um passo no futeiro do campo, Porém, quase interceptado Não, mantendo o center Quarterback Eriks Corre, o snap Snap é feito Se desvencilha de um teco Corre para o outro lado do campo Agora tentando ganhar algumas yardas Mas é taqueado Como um Snap é feito O chute realizado O chute é alto Lundo E acaba sendo Pego Vamos ver Sempre tipar o time do Espartos Retornador É um toro Solicitado em moço Vamos a taque Bora taque Snap realizado Passa no meio do campo Interceptado Consegue ganhar mais alguma yardas Após a interceptação Escolheu receber agora Bola em campo Bola em retorno Consegue se desesfilar dos primeiros tackles Ainda se mantém em pé Tenta correr Tenta correr E é bacana O snap Snap é bom Renova é feito Corrida com o Nuremberg Porém taqueado imediatamente Snap é feito Tentativa de corrida O Nuremberg Novamente Parqueado Na linha Parando diversas tentativas de avanço Snap realizado Novamente uma tentativa de corrida Com o quarterback Agora Snap realizado Chute feito Chute no meio de campo Repetido no retornador Do Spartans Que consegue Se manter de pé E ganhar algumas yardas Porém taque Snap realizado Um passe Feito Pelo quarterback Passe completo Vou fazer esse cara recuar Não viajamos tanto Snap realizado Snap realizado Novamente Com o quarterback Passe Passe Para o Dacunha Passe completo Ganha Agora Yander Sander Chama Um motion Snap realizado Hand off Para o Dacunha Dacunha consegue correr Pede o snap Snap de pouco alto Mas ele consegue pegar a bola Passe fundo Procurando seu recebedor Mas parte O Dacunha Carneiro solicita O motion Faz um toque Número 20 Que corre Para o Dacunha É Passe Bom Dacunha Para o Dacunha 5 Quora Para o Dacunha Passe Vamos Para o Dacunha Vamos 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 E aí, ele começou... 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 E aí, ele começou...